E aí galera assistindo o meu canal, está começando mais um vídeo do canal FC dia a dia exclusivamente para você que está nos assistindo, beleza gente, como é que vocês estão? Então gente, no vídeo de hoje eu vou estar gravando um vídeo um pouquinho diferente para vocês Um vídeo aí eu vou fazer uma pedalada gente, um amigo meu chamou para pedalar e a gente vai estar indo Eu quero ver no que vai dar isso daí, porque faz muito tempo que eu estou sem pedalar a longa distância E assim a gente fica um pouquinho ferrujado, mas eu acho que vai dar para ir de boa Depois eu vou estar gravando aqui o trajeto nosso para vocês E espero que vocês gostem do vídeo E não esquece gente, já deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha com todos os seus amigos aí Para ficar por dentro de todos os nossos vídeos, beleza gente? E fica aí comigo Aí rapaziada, já estão pedalando a gente Eu já estou morto, estou morto O rapazinho com a bicicletinha dele E eu caminho aqui, coitadinha Estou odiada Estou subindo uma subida aqui, quase morrendo Mas estamos aí Beleza? Vamos que vamos Aí gente, pegamos a estradinha de terra agora Top, eu estou morto Já o Matheus não está nem... Está nem vendo Rapaz do céu Estou ficando ferrujado, o negócio está feio Quantos quilômetros estão ali Matheus? 30 quilômetros para dar uma longada? Rapaz, vocês vão ver quanto tempo que ainda faz isso daí Qual coisa vocês esperam lá na porta Qual coisa vocês chamam a ambulância para mim Misericórdia Eu nem sabia que tinha esse lugar aqui, um lugarzinho top Fica lá mesmo Beleza Ixi, Mari Eu também, se eu for para lá, eu fico lá mesmo Porque ele não aguenta voltar Mais de 50 quilômetros Jesus amado Ainda a barquinha está sendo guerreira ainda, você viu? Guerreira? Nossa, top Uma bike da hora, você vai ver Nossa O da hora é uma bike com pneu fino, né, mano? Vou começar a pedalar agora É, a pedala não aguenta, né, mano? Pedão muito fino, não aguenta É verdade Nossa Vou ter que aumentar meu banco também, que está baixo Pernudo Vou comprar uma bike do tamanho da sua Vai ficar top Nossa, essa estradinha aqui é muito da hora, mano Porque eu nunca vim para cá Esse lado aqui Nem sabia que tinha esse lado aqui Nossa, gostoso para caramba daqui Só tem que aprender o caminho direito Você não se perde na rotatória E vai parar Vai lá para o tapete de linha Eita, olha o lugar da hora, velho Está gostando do rolezinho? Já deixa seu like, se inscreve no canal Compartilha com todos os seus amigos Para ficar por dentro de todos os nossos vídeos, beleza, gente? Não sei se o áudio está muito bom Porque está ventando um pouquinho aqui Eu estou sem microfone Mas eu acho que vai ficar da hora o vidinho para vocês Deixem aí nos comentários também Se vocês querem mais vídeos como esse Para a gente estar fazendo aí, beleza? Bora Tchau, tchau 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 E aí, Matheus Se brincar, deve ter até índia aqui no meio misericórdia deve tomar frechada fica esperto rapaz, o lugarzinho aqui é da hora foda que não dá pra filmar tudo porque é estrada de terra aí você tem que estar meio esperto pra não cair rapaz, minha baiquinha é guerreira dá uma arrumada nela eu tenho que passar ela pra frente pra pegar uma da hora pra andar o lugar bonito, cara da hora aqui nunca queria saber que existia esse lugar aqui tem água pra cá? ok, aí sim com parada e tudo quase nada do céu olha que lugar top top olha a baiquinha, rapaz um baiquinha sendo guerreira pra caramba olha o naípe da minha e do do Matheus aqui deu uma hora e dezoito quilômetros nossa quanto tempo? uma hora e dezoito quilômetros uma hora e dezoito quilômetros? é isso aqui não tá ruim, né? isso aqui não tá ruim eu tenho gostei eu tô dezoito quilômetros Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. Acabei de chegar. Vou estar filmando melhor pra vocês aí. Beleza gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou deixa seu like. Se inscreve no canal. Compartilha com todos os seus amigos. E até o próximo vídeo. Fui.